Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu ganhei esse peixe aqui e hoje eu vou estar preparando ele aí no açafrão, beleza gente? Só não sei o nome do peixe mas peixe é tudo de bom, né? Faz bem pra saúde aí, então hoje eu vou estar preparando esse peixe aqui no açafrão vocês vão acompanhando aí que eu vou estar mostrando aí pra vocês, beleza galera? E aqui pessoal, ó o peixe já está todo picadinho aqui como vocês estão vendo aí, ó tem um limãozinho aqui, ó que não pode faltar, vou estar acrescentando aí, ó o tempero caseiro fica a gosto também, ó e aqui o açafrão da terra, pessoal e agora é só tá mexendo tudo aí e deixar marinar por alguns minutos aí, né? uma meia hora mais ou menos, eu creio que já está no ponto aí, beleza? vou mexer aqui depois já vem com vocês olha aí gente, já passou mais de meia hora já está no jeitinho aqui e aqui pessoal, na panela eu vou estar aqui, ó preparando esse peixe com a gordura de porco, gente aqui eu já piquei a cebola e o pimentão agora eu vou dar uma refogada neles aqui pra estar acrescentando porque aqui já tem os temperos necessários que eu já coloquei aqui, beleza? então eu vou estar refogando aqui e depois eu já jogo o peixe aqui dentro tá mexendo bem aí, né? pra dar uma douradinha aí pra ficar bem legal mesmo olha, ó a cebola já está começando a dourar e agora eu vou estar acrescentando o peixe aí e agora gente, é só dar aquela boa mexida aí pra incorporar bem aí o açafrão no peixe aí, ó pra depois estar acrescentando a água para o cozimento vamos tampar aqui pra dar aquela boa abafada aí depois eu acrescento a água e agora, pessoal ó vai precisar dizer vamos estar colocando a água, né? e aqui na mesma vasilha que eu coloquei pra marinar eu vou estar utilizando aqui, ó coloquei água aqui dentro, né? porque tem uns resíduos ali de tempero vou estar aproveitando e vou estar colocando aqui, ó na panela beleza creio que já deve ser o suficiente e agora, gente é só tapar e deixar o tempo necessário de cozimento aí, beleza? depois eu já venho com vocês aí olha aí, ó daqui a pouco tá prontinho aí, ó tá crevendo daqui a pouco tá pronto olha aí, gente já passaram alguns minutos aqui de fervura vamos estar desligando aqui, ó e eu creio, pessoal já tá no ponto aí então, gente esse aqui foi meu peixe cozido aqui no açafrão da terra beleza? só mostrando pra vocês aí que já tá finalizado e agora depois é só saborear isso aí beleza, galera? então, aquele forte abraço pra todos vocês e até o próximo vídeo aí se Deus quiser falou, minha gente até mais e aí e aí Obrigado.